Fala pessoal, beleza? Esse corte foi retirado de uma live, você está convidado a participar de todas as lives. Aqui na descrição você encontra o link para o nosso Discord, para as lives, para tudo, é só você dar uma olhada aqui, beleza? Não se esquece, deixe seu like, se inscreve no canal, você vai ser muito bem-vindo, beleza? Comenta se você gosta desse tipo de vídeo, porque a sua opinião é muito importante para mim, beleza? Aproveita o vídeo. Os Reis do Paragon, como você se sente sendo um reizinho, Pedrovis? Rei? Rei Pedrovis, que é o único que tem assinatura X-Playzera na Steam. Mais de uma, viu? Eu te assinou duas vezes. Eu te assinei duas vezes, por que eu fiz uma proeza dessa? Eu falei, quando eu comecei o seu canal, eu falei para você assinar, eu falei, ó, conhecendo agora, está pequeno ainda, você vai assinar. Aí depois deu uma crescida, você falou, assinou de novo. Aí eu falei, quando você estiver com 10k na live, você vai lá e assina de novo. Eu não. Fazer você explorar. Quando eu estiver na live, eu sou capaz de você nem me responder, se eu mandar lá no chat o... Faz um donate, faz um donate, pô. Faz um donatinho, pô. Ó, o maluco tem dois mil e trezentas horas de Paladins. Você jogou Paladins já, ô, Pedrovis? Já. Da hora. Ah, é legal, parece legal. Não, eu joguei. Não, não. Tem uns carazinhos na lane do DK, mano, mas o cara é suporte. Ele errou a lane, olha lá. Obrigado. Chega aí, hein, DK. Vou chegar aí, hein, DK. Vai trocando com ele, troca com ele. Ele vai querer trocar com você. Troca com ele, troca com ele. É isso, pai chegou, pai tá um, pai tá um, ele já me viu. Ele já me viu, ele já me viu. Tá, você tá com a vantagem agora, tá, DK? Aproveite, ó. Parece que um deles não conectou a impressão, menino. Eu vou levar essa torre já, né? Caralho, já? Imagina. Já faz aquela conquista de ganhar o jogo em 10 minutos. Ia ser bom, hein? Ia ser bom. Perdeu tempo de vida jogando Paladins? Não, pô. Você se divertiu, pô. Aí não é perda de tempo. Perder tempo de vida é o Pedrovis que perdeu tempo com o DayZ. Fala aí, Pedrovis. Tô louco. DayZ é vida. Vai aonde, fi? Toma. Que isso, que isso. Que isso, que isso. Nossa, nem... Achei que vocês dois estavam na dual lane, tá ligado? Tô de Gideon. Tô na Disney, peguei kill na sua lane aí. Então, chegou, roubou minha kill. Hum... Hum... Não vi seu nome escrito nela. Tem, já deu. Não vai embora aí. Tô solo essa lane aqui. Ah, Acho que é o Kimera, né mano? É o Macko, não, não sei. Eles estão com dois suporte. E aí E aí Andar igual um noob aqui E aí 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 Tem três aqui na Na negócio aqui mano A dual lane E aí E aí E aí E aí Eu seguro seu mesmo E aí 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 Qual que é o problema de um Um dos caras lá e para o mid né mano E aí 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 Eu vou pegar o ult aqui E aí 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 Eu E aí E aí E aí E aí Vai lá por causa do vassalo. A torre inimiga está sob ataque. O que é o final? Eu acho que o outro não vai sair. Mas o que é que rolou nos picks? Eu acho que um cara clicou, o outro clicou logo abaixo. Quando precisa de suporte, não tem essa disputa, né? Não tem, cara. Chegando aí, DK Ó, se eu matar, mano Quero uma mamada, hein Na broderagem Uh, errei Hum, mama que Eita, porra Chegou um Chimera aqui Oh, amigão Tá me procurando aí Tá me procurando ali ainda, DK O cara tava na minha jungle ali, mas Tem nada pra ele fazer, tudo ótimo Pode ser que ele esteja querendo fazer o vassalo Mas eu acho isso O mídia sumiu Beleza O Chimera tava por essa parte da jungle, tá? Não tá fazendo vassalo não Chegando, DK Chegando, DK Cheguei, DK Eu sei que não blinca não Pra você ver Seu derrotado Tem bagunça Dá pra ter bagunça nesse mid aí ou nem? Tá Gigante I'm getting close, bro Here I am Rock like a hurricane A série que eu errei isso, né Não errei mais não Que difícil tirar dano nele, velho Tem que dar muita porrada, cara É meio tanque, velho Relaxa e foi a conquista Passou os 10 minutos E aí Tá machucando já. Antigamente, eles vendiam a Watts separada, velho. Eu podia comprar na loja. Comprei assim a mais. Mano, lembra essa lane aí, tá brabo o negócio. Tentei chegar aqui. Chegou quatro, não tinha o que eu fazer ali. Chegou quatro. A CIDADE NO BRASIL 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 Cadê meus amigos? Eles vão colocar o Mawad Ai ai Que chatice esse cara velho E ali é morte Passar o time inteiro dos caras ali Aonde? No meio Beleza Ah mano, o cara cancelou minha ult como velho? Que porra é essa velho? Um aluno, tão forte É verdade Eu saquei o E lá em cima, UTI e cancelou Minha hora de destruir eu tô contigo de cá tô contigo nossa nossa é isso nossa nossa senhora só destruição em massa hein tem guardião mas a gente não faz gás eu vou já peguei toda a jungle do cara já vou fazer a minha agora só não pega o buff vermelho que não tem necessidade que você vou fazer tô começando a fazer intrusão física vou colar vou colar vou colar vou colar vou colar mas eles não fazem não se eles forem é suicídio tá não não ele tá indo mid beleza tá tudo mundo aí no mid tá beleza começa a fazer um pouco de resistência e aí e aí e agora fodeu ele vai não ele atrás ele atrás ele atrás ele atrás ele tá quanto que tá o hp dele já tá cheio já e aí boa agora só fazer isso aqui correr pra braço fazer isso daqui faz guardião e corre pra braço vai boa vou ter lá pra puxar o outro lado lá tem gente vindo ali será não precaução voada aqui voada ali é vai ter espírito verdade eu nem contei mas eu chego lá mano vai ser meio arriscado mas a gente faz eu quero que ele veja pra onde que eu tô ainda colante colante tô sem o item tá e aí talvez não preciso tá todo mundo aqui mas precisar a gente já era oi 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 esse mid aqui ó brincadeira aí tava querendo voltar pra base mas eu me enrolei ó tem um odd ali tem que tirar essa odd pra eu dar engagement se eu for por ali os caras me pegam é mais que eu esteja forte não vou arriscar não e ela tem um fora de posição aqui o que é e ele vai ter lá não olha já ta sem sem ta com debuff aqui ó leva todas uma vez e aí essa é de aí oi no Eu ouvi um GG E assim encerramos a última partida Tava com dois suporte Foi foda Massa demais essa Os caras tavam com dois suporte Verdade